Olá, estamos aqui com mais uma videoaula do Instituto Monitor na matéria de contabilidade. Iremos falar sobre operação de mercadoria 2. Então, vou começar essa aqui dando alguns exemplos de como contabilizar uma operação de mercadoria usando o inventário permanente. Então, recapitulando o que seria o inventário permanente, é aquele que eu faço permanentemente, sempre, a contabilização do meu estoque. Então, quando eu entro na mercadoria, quando sai a mercadoria, eu registro automaticamente, no mesmo instante. Então, eu tenho três métodos de fazer o inventário permanente. É o PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. O PEPs é o último que entra, primeiro que sai. E a média ponderada, que normalmente se chama só a média. Então, o exemplo que a gente trouxe é esse aqui. A empresa Futuro, LTDA, apresenta seguintes movimentações, seguintes atividades. Então, aqui, um primeiro lançamento ou primeiro dia, compra de mercadoria a prazo, comprou mil unidades, valor da nota fiscal, vinte mil. Nota que ele me fala que a empresa cobrou, a empresa vai com Deus, cobrou setecentos e cinquenta reais de frete, que a empresa pagou à vista. No segundo aqui, eu tenho uma outra compra de mercadoria de mil unidades, no valor de dezoito mil, e também eu paguei frete nessa movimentação, nessa compra, de trezentos e cinquenta. E aqui, a venda dessa mercadoria, vendi mil e quinhentos, e aqui eu trago o valor de quanto que eu vendi. Vendi por trinta e nove e quatrocentos. O que dessa movimentação me interessa para fazer um inventário permanente? Me interessa a quantidade, quanto que eu comprei, e me interessa o valor da nota fiscal, quanto que eu paguei por essa compra, e me interessa o valor do frete. Então, recapitulando aqui rapidinho, o valor da mercadoria, como que eu acho o valor da mercadoria? O valor da nota fiscal, fiscal, menos os impostos, mais os gastos adicionais, que seria frete ou seguro. Então, eu fiz ali, o valor da nota fiscal era vinte mil, mais o frete, setecentos e cinquenta. Nesse exemplo, eu não estou falando de imposto, então eu não tenho que tirar impostos. Deu vinte mil setecentos e cinquenta. No segundo, que eu comprei também mil mercadorias, eu paguei dezoito mil, tive um frete de trezentos e cinquenta, então o total do valor da minha mercadoria foi dezoito mil trezentos e cinquenta. Quando eu faço a venda, eu trago aqui a unidade e o valor da nota, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa ali. Vamos calcular pelo método PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, aqui no dia um, eu não comprei mil mercadorias, mil unidades, está aqui, quantidade, mil unidades. Qual foi o valor total que eu paguei por essa mercadoria que eu comprei? A gente calculou ali em cima, vinte mil setecentos e cinquenta. Eu coloco aqui no total. Como eu acho esse valor unitário? Total dividido pela quantidade que eu adquiri. Então, vinte mil setecentos e cinquenta dividido por mil, o valor unitário, vinte reais e setenta e cinco centavos. A entrada, eu vou registrar tudo o que eu comprar. Na saída, eu só registro o que saiu, o que eu vendi. E lá no saldo, eu vou jogando os valores que tanto tenho na entrada quanto na saída. Então, só tenho esse lançamento, saldo, copio, mil, valor unitário, eu copio e o total, eu copiei lá, normal. O segundo lançamento aqui, a gente teve mais uma compra de mil unidades. Então, eu venho aqui, coloco a quantidade, mil, total. Qual foi o total que eu paguei por essa mercadoria? Tá lá, dezoito e trezentos e cinquenta que a gente já contabilizou. Lembrando, para eu achar o valor unitário, eu pego o total e divido pela quantidade. Dezoito mil e trezentos e cinquenta dividido por mil, deu dezoito reais e trinta e cinco centavos. Como é o método PEPS, primeiro que entra, o primeiro que sai, eu não posso somar a quantidade lá. Eu só vou ter que ir copiando. Por quê? Na hora que eu for fazer a saída, na hora que eu for fazer a venda, eu preciso saber qual é o primeiro que está no meu estoque. Se eu somar, eu não tenho essa controle, eu não vou ter esse controle para saber. Então, eu vou fazer a saída para vocês entenderem melhor. Na saída, eu vendi mil e quinhentos. Sabe aquele valor de nota fiscal que estava ali? Não me interessa, por isso que eu pus até uma frechinha ali para vocês esquecerem ele. Na saída, o que me interessa para fazer a ficha de estoque é só a quantidade que eu vendi. Quanto que eu vendi? Mil e quinhentos. Método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro que eu vou tirar lá da minha ficha de estoque, aqui na saída, vai ser os mil. Então, os mil, os primeiros mil que entrou lá, vai ser o primeiro que vai estar aqui na minha saída. Então, ó, mil, copio o valor unitário para cá, quantidade vezes o unitário vai me dar o valor total. Que aí, como foi toda a quantidade, é igual. Só que, peraí, eu vendi mil e quinhentos, não é? Está faltando ainda quinhentos. Da onde eu vou tirar esse quinhentos? Do próximo a compra que eu fiz, que foi aquela de mil unidades a 18.35. Então, eu venho aqui e ponho, ó, quinhentos, trago o valor unitário de lá, 18.35, quinhentos vezes 18.35, deu 9.175. Então, quanto que foi aí a minha saída de estoque? Foi esses dois aqui, ó, esses dois valores. Como que eu acho o saldo agora? Aqueles mil, primeiro ali, eu usei ele todo aqui, não foi isso? Agora eu tenho mais mil ali, só que daquele mil eu só usei quinhentos. Então, mil menos quinhentos me dá um saldo de quinhentos. O valor unitário permanece o mesmo, 18.35, e é só fazer quinhentos vezes 8.35, vai dar os 9.175. Só um detalhe para vocês, essa coluna aqui, ó, essa saída, o valor total dele vai me dar o meu CMV, o custo da mercadoria vendida. Vamos ver o outro método. O EPS é o último que entrou, vai ser o primeiro que sai. Aqui, vocês estão vendo que está igualzinho. Registrei aqui mil, lá continuou, registrei mil aqui, lá continuou. Eu vou copiar. O que vai alterar é na saída. Na saída, eu também ignoro o valor da venda, eu só preciso saber da quantidade. E aí, olha aqui a diferença. O último que entrou não foi os de 18.35? Se foi aquele, então vai ser o primeiro que vai sair. Então, é o primeiro que está aqui na minha lista. Está vendo ali, ó? Então, mil a 18.35 vai dar 18.350. Os outros 500, já que eu comprei 1.500, os outros 500 vai sair do primeiro, já que é o próximo que eu tenho no meu estoque. Então, 500, pego o valor de lá, 20.75. 500 vezes 20.75 deu 10.375. Como que eu vou achar o saldo? O mil lá de baixo, eu já usei ele todinho aqui. O mil que está ali, eu já usei todo. Então, ele não existe mais. O mil de cima, eu só usei 500. Então, me sobrou ainda 500. Então, 500, copio o valor unitário e só multiplico. 500 vezes 20.75. A diferença do EPS para o PEPS é exatamente isso. No PEPS, eu peguei do primeiro e fui para baixo. No EPS é o contrário. Eu começo de baixo e vou para cima para eliminar aqui, para sair do meu estoque. A média é mais simples. Vamos fazer o que? Lembra que o primeiro que eu comprei? 1.000 a 20.75, deu 20.750. O saldo continua mesmo. Eu só comprei esse. Vai alterar agora aqui. Eu não comprei mais 1.000? Agora, eu não preciso só copiar lá no saldo. Eu vou somar na média. Eu vou achar uma média de todos os valores que eu tenho. Então, eu somo. Eu tinha 1.000 lá. Comprei mais 1.000? quanto que eu tenho agora de saldo? 2.000. Vou pegar os totais. Eu tinha 20.750 lá de total. Comprei mais 18.350. Somo esses dois, deu 39.100. Para eu achar a média desses dois valores aqui, das compras que eu fiz, como que eu vou fazer? Total, lá os 39.100.000, dividido pela quantidade. Os 2.000. Vai me dar que agora a média do valor do meu estoque é 19,55 reais. Entenderam a diferença? Aqui, no outro, eu usava os valores realmente que eu paguei. Aqui, eu vou fazer uma média desses dois valores para ter uma ideia. Ele deixa de estar lá. Na saída, 1.500. Então, aqui eu não preciso me preocupar com qual foi o primeiro que entrou ou o último que entrou. Aqui, eu já vou pegar direto lá do meu último saldo. 1.500 vezes o valor unitário, 19,55, mas me dá o valor total. Se eu tinha 2.000, vendi 1.500, me sobrou 500. Repito o valor unitário e o total, só fazer 500 vezes 19,55. E aí, eu trouxe uma ficha aqui, um resumo comparativo dos três métodos. A venda, lembra que lá eu mandei vocês ignorarem aquele valor da venda, da nota fiscal? Eu só preciso dela aqui, para eu calcular o lucro da empresa. É nesse momento que eu vou ver aquele valor. Se eu estiver pensando só na ficha de estoque, aquilo ali não me significa para nada. Então, o valor da venda é igual em todos os métodos. Eu vendi por R$39,400. O que muda aqui é o meu CMV. Aquela coluninha da saída, ela altera dependendo do método que eu vou utilizar. Reparem, ó, que no PEPs é maior. Deu R$29,925 o custo da minha mercadoria. O governo gosta. Então, ele aceita que vocês utilizem esse método. A UEPs deu R$28,625. Deu muito baixo, não foi? Comparado a esse. O UEPs, ele é proibido por lei. Não se pode usar o UEPs para utilizar na parte fiscal. E a média deu R$29,325. Pode perceber que é o intermediário desses dois métodos. É o mais utilizado também pelas empresas. É o mais simples também de contabilizar. O UEPs é mais usado em supermercados, porque eu tenho produtos com validade. Então, eu preciso ter um controle dos primeiros mercadorias que entrou até por causa do prazo de validade. E aí, a gente faz o lucro bruto. Venda menos o CMV vai me trazer aqui o lucro bruto. O mesmo exemplo, o mesmo, 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 eu trouxe agora mostrando para vocês como que eu contabilizo os impostos. Então, como que eu levaria esses valores para minha ficha de estoque? Está vendo aqui, ICMS, PIS e COFINS? Eu tenho aqui umas taxas simbólicas. Como que eu vou contabilizar isso? Vou pegar o valor da nota fiscal e fazer 18% sobre os 20 mil, 1,65% sobre os 20 mil e o COFINS sobre os 20 mil. Eu acho ali o valor dos impostos totais. Nós somos três impostos. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui na outra compra. No caso de venda, para fim das fichas de estoque, para a ficha de estoque, eu não preciso saber dos impostos. Eu preciso só para contabilizar. Na ficha de estoque, lembra que eu ignoro o valor da nota fiscal? Então, aqui também eu vou ignorar os impostos na hora da venda. Vamos ver como vai ficar a ficha de estoque agora? O que vai alterar na ficha de estoque? Aqui, quando eu comprei mil unidades, eu tinha o valor da nota fiscal mais o frete anterior. Agora não, eu subtraio o valor do imposto. Então, para eu jogar na ficha de estoque, eu preciso subtrair o imposto. Então, eu vou fazer 20 mil menos os impostos mais o frete, que daí deu 15 mil e 300. Podem perceber que dá uma grande diferença do valor anterior. Eu fiz isso na outra compra do mesmo jeito. Na venda, lembrando, eu ignoro o valor, então nada mudou. Na ficha aqui, de estoque, no método PEPs, o EPS dos métodos, vocês vão ver que não vai alterar a forma de contabilizar, na forma de fazer. Só vai alterar o valor total. Então, aqui o total, 15 mil e 300, divido pelo valor, pela quantidade, me dá o unitário. Levo lá para o saldo. A outra compra que eu fiz, divido o total pelo unitário, levo para o saldo. Na hora de fazer a saída. Aconteceu aqui, mesma coisa, o primeiro que entra, vai ser o primeiro que sai. Então, eu pego o primeiro lá que entrou, de 15 e 30, tiro ele. Depois, eu tive 500 aqui, pego do segundo lá, 13,45. Soma aqui, tenho 1.500. Se eu tinha 1.000, tirei 500, me restou 500 no meu estoque. A 13,45, que é o valor de cima. No método seguinte, no EPS, também, vocês podem ver até os valores agora, né? Que altera exatamente o imposto. Então, o que vai alterar aqui, são os meus totais, nas compras. Só que continua a mesma coisa. O último que entrou, vai ser o primeiro que vai sair aqui. E o primeiro lá, vai ser o último aqui. Então, eu faço 500 menos 1.000, sobrou 500, como é o do de cima, o meu saldo unitário vai ser 15 e 30. E na média, aqui na média, o que vai me alterar? É a média dessas compras. Eu comprei, tinha 15 e 300, comprei mais 13.445. Fiquei com 28,745. Divido por 2.000, deu 14 e 37, o valor unitário. Quando eu vendi, eu vou usar aquele saldo final e vou jogar para cá. Então, 1.500 vezes 14 e 37. Dica, sempre usem 4 casas depois da vírgula. Porque se vocês usarem assim quebradinho, ele vai dar um valor muito longe do real. Quando eu contabilizei isso em casa, bonitinho, eu usei as 4 casas depois da vírgula, tá? É que aqui o espaço ficou pequenininho. Então, tinha lá 2.000, vendi 1.500, fiquei com 500. O valor unitário continua e aí eu faço 500 vezes 14 e 37, deu 7.186. E agora o nosso quadro comparativo. Percebem que o CMV, ele deu bem abaixo. Por quê? Por causa dos impostos que a gente subtraiu do valor da mercadoria. Esses impostos, não esqueçam, ele não vai deixar de existir. Mas ele já vai ser contabilizado direto lá na DRE, na demonstração do resultado. Então, aqui, o que alterou foi isso. Mas continua a mesma coisa. A PEPs é o de maior valor, possui meu maior CMV e a média é o que fica intermediária dos dois. Tá bom? Muito obrigada. Estamos encerrando mais uma videoaula do Instituto Monitor da matéria de contabilidade e operação de mercadoria 2. A PEPs é o de maior valor, possui o de maior valor, possui o de maior valor, possui o de maior valor da mercadoria 2. A PEPs é o de maior valor, possui o de maior valor, possui o de maior valor da mercadoria 2. A PEPs é o de maior valor, possui o de maior valor, possui o de maior valor da mercadoria 2. A PEPs é o de maior valor, possui o de maior valor, possui o de maior valor da mercadoria 2. Obrigado.